E ainda falando sobre abandono de animais, pai e filho de 88 e 62 anos foram flagrados abandonando dois cachorros no bairro Gran Viver, em Bom Despacho. Um vídeo registrado por uma pessoa que estava perto do local onde ocorreu o crime viralizou na internet. Na filmagem é possível ver apenas um dos cachorros, já que o outro animal já havia sido solto antes de as imagens começarem a ser gravadas. Bem, após o caso ganhar uma enorme repercussão nas redes sociais com o compartilhamento deste vídeo, a Polícia Militar de Meio Ambiente fez buscas e conseguiu identificar os dois suspeitos. Cada um foi multado em R$ 1.500. Segundo a polícia, pai e filho alegaram que os cachorros apareceram na casa deles na zona rural e começaram a tratar dos animais. No entanto, os cães começaram a comer as galinhas da propriedade. Eles disseram que acionaram uma ONG que defende a causa animal, mas a ONG não teve condições de recebê-los. Então, eles decidiram abandonar os cães. Além da multa, os dois responderão criminalmente na justiça por maus tratos e abandono de animais. Bem, de acordo com a lei, abandonar e maltratar animais silvestres, domésticos ou domesticados é crime passível de multa e detenção. A pena pode ser detenção de três meses a um ano, além da multa. Detalhe, quando se trata de cão ou gato, a pena será de reclusão de dois a cinco anos, multa e também proibição da guarda de animais.